Liga Smart TV e entre no seu operador de TV. A seguir clique no Play Store da Google. A de seguida clique em Pesquisar e escreva na janela, RFP TV. A de seguida clique em Pesquisar e escreva na janela, RFP TV. Assim que comece a escrever aparece logo a capa da nossa app em baixo à esquerda conforme imagem sinta. Agora, clique na imagem e instale se faz favor. Depois de instalada, carregue em Mais e selecione a app da RFP TV e ficar anexada para ver quando quiser. Já adicionada, selecione a app e veja Folklore 24 horas por dia. Já adicionada, veja na RFP TV os programas em diretos, gravados e em direto. Muito obrigado. 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 Obrigado.